Estamos de volta com o programa da comunidade, presta atenção principalmente você que está no interior aí nesses 33 municípios que já recebem o sinal da TV em tempo, olha só essa super dica que eu tenho pra você. Gente, a gente vai falar de uma linha que está revolucionando o mercado de cosméticos em Manaus e em todo o estado do Amazonas. Aqui olha, a linha H2O. Os produtos da H2O tem um diferencial, que além da qualidade, eles tem preço baixo. A linha da H2O já está presente em drogarias, supermercados e lojas de cosméticos em todo o estado do Amazonas. Eu disse em todo o estado do Amazonas, principalmente aí no seu município do interior. E se você que tem um município aí no interior ainda não vende H2O, presta atenção que você já está atrasado com uma linha completa de produtos, como shampoo, condicionador, creme de pentear, creme de tratamento, desodorante, hidratante, repelente, entre outros. Na H2O você encontra em Manaus toda essa qualidade e encontra H2O na distribuidora Thalian Cosméticos. Você que é comerciante e ainda não vende esses produtos, o que você está esperando? Está atrasado? Já tem gente na sua frente há muito tempo? Ligue para a Thalian 3856365. Produtos de qualidade que não agridem o meio ambiente, H2O Evolution é para você. 11 horas e 10 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. A gente aproveita que está conversando sobre H2O Evolution, sobre os cuidados que você precisa ter aí com o corpo, com o cabelo, né? E fala também de depois de lavar tudo, ficar bonitinho, cheiroso, tem que fazer a maquiagem. Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. A gente está recebendo aqui nos nossos estúdios, mais uma vez, ainda bem, a Jeane, que está aqui trazendo todas as novidades para você que é telespectador do programa da comunidade. Eu estive lá na Três Elefantes na semana passada, fiz uma festa danada com o pessoal de lá. Está tudo bem, Jeane? Tudo ótimo, Márcia. Como é que estão as meninas? Ah, estão ótimas, aguardando a sua próxima visita. Estão lá trabalhando, né? Você trouxe hoje os produtos da Maybelline, né? Exatamente. É a marca número um em maquiagem no mundo. Está presente em mais de 90 países, né? E aqui no Brasil também ela lidera no segmento de maquiagem. E principalmente em rímel. Todo mundo é muito apaixonado por esse rímel, eu também sou. Que é esse rímel aqui, que é o rímel que dá muito volume. É, até 10 vezes. Eu não sei se é no Natal que eu mostro, não sei, contigo aqui que eu mostro. Aqui, olha, esse rímel aqui, ele dá até 10 vezes mais volume. Inclusive, estou usando ele hoje. Eu gosto muito de misturar o rímel, né? Eu misturo um com o outro, mas eu uso sempre o da Maybelline. Então, eu misturo esse amarelinho com esse rosinha aqui, porque esse aqui penteia um pouco melhor os cílios, né? É, tem os cílios postiços, esse. E tem esse aqui que é o lançamento. Lash Sensational, né? Vai deixar seus cílios com efeitos sensacionais. É, por isso que ele é Sensational. É, exato. Sensacionais, né? Exatamente. O que ele faz aí? Ele deixa volumoso, penteia? Super volumoso e com um olhar mais atraente, né? Vamos dizer o que é, porque a mulherada... Olha só, ele dá curva. Só pra você dar uma olhadinha aí em casa, ó. Ele faz, ele tem uma curvinha, ó, tá vendo? É pra você pentear assim e puxar. Esse aqui eu também uso muito. Eu sempre misturo tudo. É, esse é o último lançamento. Que já tá na nossa loja lá em primeira mão. E todos os rimes da Maybelline a gente pode usar, tem a prova d'água e tem a prova d'água. É, ele tem todas as versões, né? Quem não gosta da prova d'água, tem o remoção com água morna e o sem natural. Esse aqui é o kit hoje, né? É, exatamente. Que kit enorme. Olha só esse kit, gente. Olha só que kitão. É um kitão, né? Pro pessoal que tá em casa. Olha só. O que que tem aí dentro, gente? É linha capilar, né? Hoje a gente trouxe uma linha capilar, tintura de cabelo, shampoo, máscara, desodorante, que é do nosso parceiro da Maybelline, L'Oreal também, que é o mesmo grupo. Tem muito desodorante aqui. Tem shampoo, tem água micelar. Tô vendo que tem água micelar aqui, né? É, água micelar, necessaire. Tem piranha pra prender o cabelo aqui, prendedor de cabelo, tinta. Isso aqui, olha, quem pode ganhar isso aqui é quem trabalha com salão, viu? Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, tem um salão, tem maquiador, já sabe que pode comprar lá na Três Elefantes o novo conceito em maquiagem. Lembrando que a Jeane é especialista em mandar para o interior do estado os produtos que ela vende lá na Três Elefantes. E esse kit aqui é pra você que tá aí do outro lado em casa. Quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Fica ligado você que tá aí do outro lado, viu? Fica ligado. E a Jeane vai continuar conosco aqui até o final, porque depois ela vai me explicar aqui como é que é esse batonzinho ali da L'Oreal pra você poder, pra você poder ver aí a situação de como é que usa e quais são as grandes novidades lá da Três Elefantes. Fica com a gente, tá? Agora, gente, olha só. Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente já tem mais novidade hoje aqui, viu? São 11 horas e 14 minutos e a gente tá falando de maquiagem, falou aqui de um monte de coisa pra você se cuidar. E o que que você tá fazendo nesse verão amazônico? Tá todo mundo indo pra praia, todo mundo curtindo a praia de japonês, eu passo lá nessas piscinas da vida aí, vejo todo mundo lá se divertindo e tá fazendo o que pra cuidar do corpíteo? Hã? Tem a gente, tem uma novidade que a gente vai conversar hoje aí, olha só, é o Hot Summer. Você tá acompanhando aí essa técnica inovadora de tratamento corporal, de estética corporal. E quem vai estar aqui nos nossos estúdios pra conversar conosco sobre essa técnica é o nosso queridíssimo doutor Ilner Souza, que tá com uma série de novidades nesse mês de agosto, né doutor Ilner? Olá, tudo bem? Bom dia. Bom dia, é um prazer estar com você aqui e falar das novidades da clínica doutor Ilner. Agora não é mais clínica da pele, agora é clínica doutor Ilner Souza. Então você aí que tá no mesmo endereço, né, que é lá na Maceió, no mesmo endereço que todo mundo já sabe, que toda Manaus já conhece, mas agora é clínica doutor Ilner Souza, que ele resolveu botar o nome dele mesmo lá na clínica, né doutor Ilner? Mais adequado, essa nomenclatura da pele, uma nomenclatura que confundia, existem outras clínicas com nomes semelhantes e essa semelhança podia confundir o público. Então nós resolvemos puxar pro nosso nome, que já é tradicional, já trabalhamos na dermatologia há 30 anos. E eu sou paciente do doutor Ilner desde 2008, então a gente é muito tempo passando lá e vendo aquele nome lá, o responsável técnico Ilner Souza, que sempre a gente conhecia a clínica da pele, mas sempre via lá Ilner Souza, então realmente é inconfundível. O que que é Hot Summer? O que que é o Hot Summer? Bom, o Hot Summer é uma técnica que associa três equipamentos. Um equipamento inicial que faz a vibração das células de gordura, chamada X-Wables, que são as das acústicas, e duas radiofrequências que vêm em seguida. Uma que aquece a região como um todo, e a outra que aquece pontualmente, fazendo com que haja melhora, tanto de gordura localizada, quanto de flacidez. Então é um equipamento, hoje em dia o que a gente mais vê nas clínicas, as pessoas procurando aí, né, esse tratamento, é justamente esse cuidado. Tem gente que emagrece muito, fica com a pele um pouquinho mais mole, fica com a pele um pouquinho mais flácida. E as pessoas, às vezes, com essa vida corrida, não tem muito tempo para correr atrás de um tratamento que seja muito partidinho. Então essa é a grande novidade do Hot Summer, ele trabalha tudo ao mesmo tempo? A grande novidade é essa rapidez, você entrega o resultado em quatro semanas, você, a partir do tratamento, você faz, o paciente vai semanalmente na clínica, fica por três a quatro horas fazendo tratamento, uma vez na semana, e ao final de quatro semanas você já tem o resultado final, o resultado final não, a execução final do tratamento, mas assim, melhora total, o paciente vai ter aproximadamente em três meses após o término do tratamento. Mas o que chama a atenção no Hot Summer, é que o paciente desde a primeira sessão já vê a diferença. Então é comum eu receber dos pacientes que estão fazendo agora, fotos que eles fazem em casa, mostrando, doutor, olha como eu mudei, olha como eu era, e que eles já fazem a foto deles em casa, a gente tem o protocolo de fotografar na clínica, com o Vecta, que é uma foto em 3D, mas eles fazem em casa e eles têm, assim, essa foto em 3D é uma coisa... Chama muita atenção. E eles ficam impressionados com o resultado, e eles chegam em casa e mandam a comparação para eles, olha doutor, como é que eu fiquei. E assim, eles estão muito impressionados com o que eles estão vendo. Deixa eu mandar um oi especial para o pessoal que está acompanhando a gente no Facebook. Oi, gente, a Tatuagista também está transmitindo o programa ao vivo pelo Facebook, que vai não só para o Amazonas, mas para o Brasil e o mundo. Nós recebemos aí mensagens de todo mundo, nós recebemos mensagens da Suíça, da Suécia, recebemos mensagens de todo mundo. Então, todo mundo que está acompanhando a gente pelo Facebook, oi para todo mundo, que também pode rever depois dessa entrevista e todo o programa pelo Facebook, acompanhar todas as novidades lá da clínica Ilner Souza também. Então, a gente tem algumas imagens, eu gostaria que o senhor tentasse explicar o que é cada parte. A gente está vendo agora, eu queria que enche essa tela aí, por favor, para o Cris, quais são os procedimentos. A gente viu que tem uma pistolinha, tem essa manta, que é uma espécie de coberturazinha, né, que foi colocada na barriga. Essa primeira parte aí, a moça está colocando um gel para passar o X-Waves, que é uma onda acústica que vai fazer com que haja uma separação das células de gordura. As células de gordura que estão aderidas, formando nódulas, vão se separar. Há uma melhoria na drenagem linfática, fazendo com que haja melhora. Tanto de gordura localizada, quanto de celulite. Então, as técnicas antigas que utilizavam equipamentos que o paciente tinha que ficar durante semanas tratando, durante meses tratando para ter resultado, com essa tecnologia melhora, em quatro semanas você já tem um resultado bem expressivo. Inclusive, desde a primeira sessão, o paciente já tem melhora. Aí é essa parte aí? Aí é o Vencus. O Vencus é uma radiofrequência que aquece toda a região onde é aplicado. Então, você tem um aumento de temperatura que chega a mais de 50 graus, fazendo com que as células de gordura morram. E, em seguida aí, é o Exilis. O Vencus é uma radiofrequência que trabalha também com alta temperatura, fazendo com que regiões bem focais percam medidas, melhora também a flacidez. Então, essa associação das três técnicas faz com que o paciente, em pouco tempo, já tenha resultados expressivos. Então, são técnicas que não são invasivas, né? Não são técnicas sem corte, sem qualquer tipo de afastamento de trabalho, que é muito importante. Eu estava começando aqui no início da minha conversa com o Dr. Ilner, falando que, hoje em dia, as técnicas de tratamento estético, elas têm que ser muito práticas e fazer com que as pessoas não fiquem muito tempo afastadas do trabalho, né? E o resultado, quando se fala em perda de contorno abdominal, se espera que o paciente perca de 3 a 6 centímetros ao final desse protocolo. Tem pacientes que chegam a perder até 8 centímetros, se fizerem tudo certinho. E uma coisa que é fundamental é que o paciente se hidrate muito. A gente pede para que o paciente hidrate. Tome mais ou menos 3 litros de água por dia. Tem, inclusive, quando a gente começa o tratamento, a gente pede para o paciente baixar um aplicativo para o celular dele e que fica avisando. Beba água. Beba água. Beba água. Porque quando o paciente não bebe água, inclusive, o aparelho se recusa a funcionar. Quando a gente acopla... Se ele estiver com pouca hidratação... Quando você acopla o equipamento na pele, e o paciente não está hidratado, ele não funciona. Então, ele se recusa a funcionar se o paciente não estiver perfeitamente hidratado. Então, nós recomendamos, nós reafirmamos que é fundamental a hidratação. Agora, uma outra coisa importante é que ele atua também em celulite, que é um dos grandes males das mulheres. Mulheres que queixam celulite e é uma coisa que as persegue, que é um problema para a vida inteira. Então, com esse equipamento, é uma excelente arma. Nós temos visto resultados espetaculares. E o mais importante, com uma rapidez que antes eu nunca tinha visto. Agora, o doutor Ilner Sousa tem... São quantos anos, doutor Ilner, de trabalho? São... Ao final desse ano, eu vou completar 31 anos de formado. E, nesse tempo todo, eu via a evolução da dermatologia. Logo que eu formei, eu militava só na área de pele, né? De face, inicialmente só doenças, depois passei a trabalhar com a parte estética e hoje, com o avanço das tecnologias para tratamento corporal, eu tenho me apaixonado por isso. Então, a dermatologia... Até porque o senhor se apaixona pelo sorriso das clientes, como você diz. Sim, elas ficam encantadas. Então, antes, as tecnologias eram muito pouco eficazes. Então, hoje, com esse avanço, com resultados expressivos, com a rapidez de resultados, a gente consegue entregar resultados em pouco tempo e que deixa um paciente encantado, isso me fez voltar o meu olhar mais para a parte corporal que antes eu delegava as minhas fisioterapeutas. E sabe por que eu estou falando isso para o doutor... Por que eu estou tratando desse assunto, perguntando quanto tempo de experiência? Porque o doutor Ilner Sousa, a gente sabe muito bem que a gente não vai a qualquer lugar. A gente não tem como ir a qualquer lugar. A gente precisa ir com uma pessoa que seja responsável, com uma pessoa que seja o tempo todo atualizada e, principalmente, que tem esse cuidado, desse retorno com a paciente. Porque é impressionante como o doutor Ilner, ele tem esse cuidado pessoalmente, ele dá o telefone dele, ele pergunta como é que está, tem todo um acompanhamento. E essa responsabilidade do profissional, a gente não vê por aí. E a gente não vê em qualquer lugar. Então, por isso que a gente admira tanto, eu admiro muito a clínica do doutor Ilner, principalmente ele como pessoa, por causa desse cuidado todo que tem. E, mais ainda, pela responsabilidade que ele tem de ter resultados. Eu acho que resultado é a palavra. Resultado é aquela palavra que a gente sempre busca quando a gente vai atrás de um tratamento estético, né, doutor Ilner? É o que a gente busca que o paciente sinta no médico uma pessoa que está afim de contribuir de verdade. Eu não quero do paciente o dinheiro dele. Eu quero o resultado e que, com isso, a remuneração que eu vou ter vai ser uma remuneração compatível com o resultado que ele tiver. Então, eu sempre estou em busca disso. Eu sigo o paciente. Eu costumo dar o meu telefone pessoal para que ele me procure. Isso eu acho que é uma obrigação de qualquer médico. E, olha, você está aí no seu televisor, você está acompanhando o telefone da clínica 398-3638, é isso, diretor? Eu não estou conseguindo... 3198. 3838. Aquela pessoa não enxerga de longe. E a gente deixa agendado, já clica, já vai direto para lá. 3198-3838. A gente tem o Instagram, arroba, doutor Ilner, que é onde você localiza lá a rede social do doutor Ilner Souza, para justamente acompanhar quais são essas tecnologias, essas novidades e como você faz para poder conversar com ele, agendar os compromissos ali, agendar esse trabalho de mudança corporal. Porque é isso que a gente chama, a gente muda para uma nova vida, né, doutor Ilner? É verdade. E hoje, além dessas tecnologias, nós dispomos de outras coisas que são, algumas vezes, acopladas. Por exemplo, o uso do escúlpita, que é o ácido polilático, que ajuda também na flacidez. O uso de enzimas, que também podem ser injetadas em áreas de gordura. Hoje, a dermatologia, ela dispõe de um amplo arsenal terapêutico. Na última vez que nós viemos aqui, nós falamos de clirulipólise, né, que é uma técnica que, apesar de atual, hoje com o Hot Summer, está saindo de cena, nós... Como muda rápido, né? Em pouco tempo você muda. Porque nós percebemos que, em alguns casos, havia, com a clirulipólise, áreas de irregularidade do abdômen. Isso dava trabalho para depois consertar. Então, hoje, com o Hot Summer, a perda é uma perda uniforme, uma perda global, que o paciente percebe, percebe na roupa, percebe quando mede, e não fica aquela irregularidade que a gente podia ver, em alguns casos, que fazia clirulipólise. E, especialmente, aqueles pacientes que vão fugir da lipoaspiração, ou pacientes... Ou porque fogem, porque não querem, ou porque não são indicação. Muito pouquinho, é uma gordura bem... Dá para tratar com o Hot Summer, inclusive obesos, pessoas grandes. Vai ter um resultado de perda? Sim. Mesmo um paciente grande? Só, é claro, um paciente que tem uma cintura de 110, que perca 3 centímetros, é pouco. Então, um paciente que tem 80, 70, que perca 3, 6 centímetros, é expressivo. É expressivo. Não é que não seja recomendado. Já fica folgada a roupa. Não é que não seja recomendado para uma pessoa obesa, mas pode fazer, sim. Vai ter perda, mas quando você joga no contexto geral, a perda não vai ser significativa. Mas você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica atento, que a gente recebeu hoje, aqui no nosso Saúde Nota 10, o doutor Ilner Souza, falando sobre as novidades para esse nosso verãozão, porque está todo mundo de top na cidade, está todo mundo andando de top, de shortinho, e não dá para andar de top, de shortinho, sem estar com o corpo em dia, né, doutor Ilner? É fundamental, porque você é aquilo que você apresenta para os outros, Exatamente. Tem que cuidar da pele, cuidar da aparência global. Muito obrigada, doutor Ilner, pela visita hoje, viu? É um prazer sempre estar com você, sempre estou à sua disposição. Ah, muito obrigada. Você que está aí do outro lado, está vendo aí quais são os telefones, 3198-3838, e o nosso Instagram, doutor Ilner, arroba doutor Ilner, que é lá o Instagram do doutor Ilner, para você ficar à par de tudo o que está acontecendo. 11 horas e 27 minutos. Olha só, gente, ontem nós vimos uma movimentação em todo o mundo, né? Falando ali, principalmente dos Estados Unidos, aqui também, muitos amazonistas saíram de casa para ver o eclipse solar, e aqui em Manaus foi visto também, quem foi fazer a reportagem foi a Mariana Rocha, e a gente vai mostrar para você, fica ligado. Uma mistura de ansiedade e curiosidade. O que você quer estudar do eclipse? Tudo dele. Está ansioso para ver? Uhum, estou. Gabriel veio com os amigos da universidade para observar o fenômeno raro e com direito a telescópio. A gente vai ter a oportunidade de botar filtros no telescópio que vai permitir que a gente possa enxergar o Sol, ver esse fenômeno mais perto, ver o que realmente está acontecendo. O último eclipse solar em Manaus foi visto em abril de 2005. Nesta terça-feira, 21 de agosto de 2017, o fenômeno durou 1 hora e 40 minutos. Mais de 100 pessoas foram ao observatório do Museu da Amazônia para registrar o momento histórico. O que é uma eclipse? Quando o Sol, a Terra e a Lua ficam alinhados no céu, então a luz do Sol bate na Lua, volta e sombreia na Terra. O ápice do eclipse com 21,48% de visibilidade foi visto aqui no Observatório do Museu da Amazônia às 16 horas e 6 minutos desta terça-feira. Um próximo fenômeno como este só poderá ser visto aqui na capital em julho de 2019 com apenas 5% de visibilidade. Só com esses filtros utilizados em máscaras de solda é que o eclipse pode ser visto. A olhos nus, a radiação solar pode causar queimaduras graves na retina ou cegueira permanente. Suelen utilizou o filtro, viu o eclipse e ficou emocionada. Eu fiquei admirada e hoje mais uma vez vim repetir o fenômeno novamente, a vontade de ver. Enfim, é muito emocionante. Valeu a pena? Valeu a pena. O próximo eclipse solar com visão total aqui no Brasil está previsto para o ano de 2045 em Macapá. E a nossa senhora, 2045, quantos anos a pessoa vai ter? Me diz. Estou com 20 agora, com mais, né? 40. Até a Jeone Rio. Até a Jeone Rio aqui, minha gente. Mais ou menos uns 40 e poucos, né? Vamos pensar positivamente. 11 horas e 29 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos trazer a notícia de polícia depois do nosso intervalo. Ontem nós mostramos para você a prisão do Mano Caio, que estava no Rio de Janeiro, na praia, achando que estava tudo bem. Mas o delegado Juan Valério foi lá, olha, com a equipe da Delegação Especializada em Homicídio e Sequestro. Catou o homem e trouxe para Manaus. E a gente vai trazer para você que está aí do outro lado acompanhando as imagens do Rio de Janeiro. Você ainda está vendo aí, olha. Você está vendo aí as imagens dele indo, embarcando lá no aeroporto do Rio de Janeiro. Porque o Juan Valério não vai deixar o caba na piscina, lá na praia, fazendo pose com 50 homicídios. São pelo menos 50 homicídios nas costas. A gente está trazendo imagens para você aí. E daqui a pouco a gente vai trazer outras informações sobre a prisão do Mano Caio perigosíssimo e que agora está preso. É já, já. Depois do Serpalo.